Hoje é dia de gravação e para esse vídeo nós vamos fazer algo que ainda não fizemos para o canal. Vai ser um estilo de gravação totalmente diferente do que a gente está acostumado, de tudo aquilo que vocês já viram no canal. E eu não teria acordado às 7 da manhã no feriado de finados se não fosse por isso. Então só para garantir que eu não acordei à toa, deixa eu ligar para o Renan para confirmar que ele também já acordou. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Tranquilo, eu já ia te ligar, cara. Tranquilo, eu já ia ligar. Já, bora, está pronto? Não, estou pronto, estou pronto. Bora lá, então. Ah, então beleza, então. Pô, achei que eu ia ter que te acordar, né? Não. Não, já estou, já estou me arrumando já, fica tranquilo. Hoje não tem atraso, meu irmão. Deixa, 40 minutos em Santana, hein? Fechadíssimo. 40 minutos em Santana. Tá bom. Até já, falou, irmão. Até já, falou, falou. 40 minutos. Bora. 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 É, tá bom É uma experiência nova pra gente Gravar na rua vai ser uma novidade Porque a gente só grava no estúdio E gravar com uma galera Olhando pra gente vai ser Constrangedor um pouco no começo Mas a gente se acostuma Mas faz parte, né? Faz parte E outra, três caras estilosos com uma câmera na mão Na rua, como é que ninguém vai olhar? Saindo de casa agora, vou encontrar o César e o Renan Lá no centro de São Paulo Que a gente marcou na estação São Bento E eu tô com um pouco de receio De gravar na rua, considerando que a gente Não tem microfone Que eu tô gravando celular na mão Na verdade não tem nenhum suporte Mas acho que vou ter viagem perdida, né? Se tudo der errado, pelo menos a gente curte a viagem Porque o trajeto é bem legal Se tudo der errado, pelo menos a gente vai olhar o César e o Renan Se tudo der errado, pelo menos a gente vai olhar o César e o Renan E aí, moleque, firmeza? Firmeza, firmeza Finalmente a gente se encontrou Quase cai não, cara Pelo amor de Deus A gente tem que gravar um vídeo pro Melius Desacostumou, né? Desacostumou, né? É foda Ah, merda isso Enquanto você está convidido por estar em um bando Ah, mas é difícil É difícil Eu ia gravar uma faixa de vídeo Aí que o cara puxou os seus bancos Deixa, né? É assim É isso, mano Vai fazer parte de vídeo O cara vai participar do vídeo e não vai nem saber Vai nem saber E eu cheguei com o bando sozinho ali no metrô A galera ficou ganhando Porque eu tava brincando porque eu cheguei mais cedo que você Ah, ali E aí Beleza, tá tudo registrado aqui, ó A galera viu a hora que eu fiz A hora que você me ligou E a hora que estávamos aqui Não, mas vou te dizer Você nunca fez um negócio diferente A hora que você vai fazer Mas o que você não vai dar errado É, verdade Isso aí Não, eu tô errado Não, mas tudo aí Acordei, fui pegar a roupa É Fiz eu me arrumar Não, cheguei uma roupa passada Tinha que passar a roupa lá que cima Seis horas da manhã Que isso Bom, eu só espero que o Diego Esteja quase lá já também Porque a gente já tá chegando O Diego é o que faz a viagem, né? É, ele que viaja mais Dá pra essa cenagem também Pois é, chegamos na estação e perdemos o trem Mas tudo bem, né? Acho que dá tempo ainda Quem quer recuperar o amor perdido Tá aí, ó Agora esperar o metrô aqui, né? Vamos ver se consigo chegar lá Antes das 10 Olha como ele vem Olha como ele vem O César já faz aquela caminhada Aquela corridinha, meu Deus César É o menino do YouTube Meu Deus Provas do meu atraso E aí, tudo bom com o senhor? Tira sempre comigo Tudo bom? Olha, tem provas do meu atraso Por quê? Ah, eu cheguei lá e o trem simplesmente saiu Você sabe que foi feriado Ah, se chegou ele simplesmente saiu Provas concretas em vídeo Em vídeo? Aí é bom Bom, é bom você deixar registrado Pra galera ver Que nós não estamos fazendo qualquer coisinha aqui Entendeu? Exatamente A gente estava conversando no metrô sobre isso Sempre que você tenta fazer alguma coisa diferente Tudo dá errado Esse negócio não tem muito nada a ver Eu tive que passar a roupa hoje de manhã Esse negócio precisa de sentido Eu também tive que passar a roupa Eu não passei mesmo assim Não, e pra começar eu cheguei primeiro no metrô Que o César, né? Então isso já é errado Caramba, isso já é errado Isso é um marco na história Isso não Isso é um porra Na verdade eu gostaria que continuasse assim Por mais dias como hoje Tem 40 minutos esperando o Renan todo dia de gravação É foda Não é assim todo dia Você está generalizando demais Ah, tá Às vezes são 25 minutos apenas Isso que são 25 minutos Não poderia estar dormindo Teve um dia que eu nem fui, tá ligado? Não, mas teve um dia que você não atrasou Foi hoje Exato Aí tá vendo? Deve um dia lá que eu não atrasei Hoje, inclusive Tá, vai ser legal se a gente tiver alguém lá Tá guiando nós Exatamente Até porque senão a gente se perde no meu bagulá, né? E aí? Se se perder E do nada A gente acabar entrando No quarto do... O Foo Fighters ficou Do nada Não, mas aí é baixo nível Não tem problema Não, aí eu acho justo A gente se hospedar lá Olha o quarto dos caras 350 metros quadrados Tem duas casas minhas Dentro do quarto dos caras Nossa, seu tamanho do meu condomínio Olha só, ele vai no mais baixinho Ele vai no mais baixinho Porque ele é mais baixinho, né? Porque ele é mais baixinho, né? E aí? Deixa eu ver pra vocês E aí? Que desconto na lojinha aqui em frente, tá? Boa visita E aí? 20% de desconto Que firmeza, hein? 20% de desconto na lojinha 20% de desconto na lojinha Caramba, que legal Com a bandeirinha de São Paulo É a bandeirinha Também é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos É, é Ai, que engraçado Tudo bem, menino? Tudo bem, moço? Elevador 1 e 2 para fazer a visita, tá bom? Ela se inicia pelo segundo andar Segundo andar de memórias, exposições Depois virante Legal, ótimo Muito obrigado Obrigado Nada? Bom dia Bom dia Olá, bom dia Ó Aí sim, rapaziada Sala vermelha? Que tá porra, porra O que tá acontecendo? Como é que? Nossa, que medo, velho Olha o que? Olha isso Quem é que eu posso gravar, homem? Podia ser nosso estúdio A gente quer fazer um estúdio vermelho De surro Surro Assuntos por leio Assuntos por leio Assuntos por leio Assuntos por leio Ou assuntos por leio Assuntos por leio Ah Que porra Que porra Que porra Parou o Santander Ô Cesar Como que era o nome Desse edifício Antes? Antes ele era conhecido Como o prédio A gente fez Vanesco Ou Vanesco Para os mais íntimos O Santander Que recentemente Fez uma reforma No ano passado E aí Em janeiro desse ano O prédio foi aberto Novamente Certo Um curso turístico Que tem muitas coisas Que vocês não esperam Que tenha visto No prédio Vocês já viram Aqui eu nunca Eu só lio pela internet Mas também não gosto De muita coisa Só fala Bastante coisa que tem E vai ser uma novidade Pra gente também Então vocês vão acompanhar E talvez tenha uma Mesma reação que a gente Surpresa Espero que a gente consiga mostrar Bastante Que vocês estão Vontade de vir aqui também Porque a gente está muito empolgado E ansioso Para mostrar Que vocês vão me conhecer também A cidade ficava maior E os prédios mais altos Até surgiu o maior deles Uma estrutura em concreto A nova 35 modais 1119 janelas E a missão De ver o mundo de cima Tem uma referência Um marco Que tem a luz Do seu farol Que é ajudar A iluminar o futuro Reunindo pessoas Ideias Experiências Cultura E ações de um criadorismo Com capacidade de impactá-lo E sempre se questionando O que a gente pode fazer Tem na unha Com o chão E ações de um marco Ações de um marco E ações de um marco E ações de um marco Ah, eu vou mostrar Olha lá Olha lá É, eu vou mostrar Não é touch não, cara Olha São Paulo Aqui ó, esse é o Empire State Esse é o Empire State Olha a diferença Esse é o Empire State, é Natasha Mas eles tem estrutura 443 metros de altura Nossa, tem 162 Nossa, essa é a diferença do Empire State Com o nosso prédio aqui Pensa o que aquele Uma capa não faria no nosso Pensa o que aquele Uma capa não faria aqui Deve ser do tamanho do nosso prédio É mais ou menos isso aí E esse aqui é o desenvolvimento Do projeto, é isso? No início ele teria uma bandeira do Brasil Eu acho que a arquitetura No final ficou mais ou menos assim Qual que é a ordem? Desse pra esse? Esse é o De agora Fora a bandeira Nossa, começou com Sobradinha Como construiu em cima? Começou com Sobradinha E fez uma puxadinha lá pra cima Enfim Bom, vocês não vão conseguir ler tudo Mas é válido vocês fazerem essa visita Pra conseguir ver de perto Tudo isso Porque Aqui é um ambiente muito legal Pra você aprender Entender Sobre o prédio Tem outras telas aqui Pra a gente acender E ver Bem lembrado Tem aquele lustre top Que a gente filmou lá de baixo Olha lá O meninão aqui O que você acha de colocar um desse no estúdio lá? Eu acho que fica bonito Eu acho que tem que ser um pouco maior Um pouco maior, né? Esse aí eu acho que tá pequeno Bom, bom dia Tudo bem? Tudo bem? Bom dia E vocês terão um pouco da rotina bancária Da deputante 30 e 40 Nossa Que legal Qualquer dúvida é só me chamar Pode tirar foto? Pode Terminando Eu encontro vocês Muito obrigado Muito obrigado Mano Tchau 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 Ô César Eu acho que Ô César César, vamos A gente tem que gravar vídeo César, você tá fazendo parada aí Senhor, fique à vontade Pode Pode se sentar Assente-se Se acomode-se Se fique à vontade A vista daqui de cima Certo? Um pouquinho Que é melhor vocês virem aqui Que é mais da hora E é isso aí Olha lá que da hora A menina lá A altura da visão Tipo leve Se for mais baixo que isso Você vai ter que voltar O mais alto César já não tá conseguindo ver César, depois te mostro no vídeo, tá? Mas é interessante, cara Porque É que a gente não pode subir No alto No final Mas o prédio Ele Do alto dele Você consegue ver Até 40km de distância Em todos os 360 graus Dá pra ver a cidade Quase inteira Daqui Infelizmente A gente não consegue ver tanto Mas A gente achou que ia ser Tipo filme, né? Tipo lá em cima Lá Aqui no prédio Tem uma pista de skate Olha lá E Aqui dá pra você Ter aulas de skate Aludar o skate E Locação para Festas e eventos Festas e eventos Só que firmeza E o engraçado é que Aqui no Semana Estrela Estrela Porque aqui O povo O ele que assistiu O esquentista brasileiro Mais famoso Que tem Nossa Que bola Aqui Inclusive Eu escolhia sempre ele no Tony Hawk O Tony Hawk você escolheu ele Porque ele era brasileiro? Não, porque Não Porque era brasileiro Só por isso Bom Aqui no prédio A gente vai encerrar Aqui na pista de skate Vamos comer, né? Vamos comer Você tá falando, Diego? Eu tô morrendo de fome Eu tô sempre com fome Então nós vamos comer lá fora E aí a gente Conversar mais um pouquinho Com vocês Depois de uma visita Tão longa A gente decide O Pará pra comer Mas como os lanches Os pratos Todos que tem lá no Farol São um pouco Fora do nosso gosto Assim Do orçamento Eu diria A gente aproveitou Que estamos no centro Tem várias opções Aqui de Do que comer De restaurantes bons Aqui tem uma ótima gastronomia Exato A gente adora hambúrguer A gente vive aqui no Suginho Ele tem uma hamburgueria Com lanches Espetaculares E que inclusive O nome dos lanches Remetem a avenidas E ruas de São Paulo Então É um lugar que a gente Recomenda pra você vir É aquela coisa É como o Melios A gente usa no dia a dia Porque a gente Não quer perder dinheiro Então Se você quer aproveitar bem Usa o Melios Exatamente Exatamente Cezinha Então A gente vai deixar um card Aqui em cima Aqui Ali Não sei Acho que em cima do dia Que vai aparecer Que está explicando tudo Sobre os benefícios do Melios A gente deixou lá tudo bonitinho Pra vocês entenderem Pra vocês pararem De rasgar dinheiro Na hora das compras online Certo? Então vai lá Clica lá e confere E a gente espera Que você tenha curtido Esse roteiro Que a gente fez Aqui no centro de São Paulo Tem vários lugares Sensacionais pra visitar A gente mostrou Só uma pequena parte Se vocês quiserem Que a gente mostre Mais lugares Inclusive de outras cidades É só colocar aqui Nos comentários Que lugar que você gostaria Que a gente visitasse Inclusive Confere lá No nosso Instagram Que a gente vai postar Uma foto dos lanches Que a gente encontrou aqui E lá Boa A gente se vê Nos próximos vídeos E tchau